Estamos aqui com o vereador Ricardo Babão Babão, que foi notícia a nível nacional, né? Servidores da Câmara compartilhando fake news Você hoje está na mesa diretora da Câmara Como é que você avalia essa questão dos fake news aqui na Câmara de Vereadores? Acho que já diz tudo, fake news, né, Antônio? Fake news é crime, né? Temos que acabar com isso, temos que parar com isso E a Câmara não pode aceitar umas coisas dessas A democracia, a Câmara é democrática A Câmara, a gente trabalha em cima da democracia Você vê a união dos 21 vereadores ali Que tem aquela casa ali, né? Temos ideologias diferentes Às vezes a gente diverge com algumas opiniões de cada um Mas a democracia é uma só, né? E o trabalho da Câmara é isso É trabalhar em cima da democracia E pensar no ser humano em primeiro lugar Qual é a atitude da Câmara em relação a ontem? Vai vigiar agora ou como é que está você Que faz parte da mesa diretora da Câmara? Tem que vigiar, tem que vigiar E ver quem é esse assessor aí, né? Pra poder também ter que ter uma justificativa boa aí Se defender, né? Pra poder ver a situação de quem é esse assessor Trabalha pra qual vereador A gente tem que descobrir, né? Pra ver e tomar as atitudes cabíveis, né? Porque nós não podemos aceitar dentro de uma Câmara de Vereadores Ainda mais a cidade, igual a Vitória da Conquista É ter fazendo fake news, né? Antidemocráticos Então, promete continuar, né? Investigando isso aí, né? Sim, vamos até conversar com o presidente da Câmara, né? Hermínio Oliveira Que já iniciou fazendo um belíssimo trabalho aí Dialogando com a mesa diretora Você vê aí ontem várias reuniões Ontem tivemos também reunião com a prefeita Sheila Tudo junto aí, coletivo A mesa diretora pensando no coletivo Pensando na Câmara, pensando na cidade Pensando em trabalhar para o povo Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.